Bom dia meu povo, bom dia meus amigos Inscritos e visitantes Aí no meu canal hein O canal do Zé Caelinho Ok pessoal Desculpem aí a sujeirinha um pouquinho no parabrisa tá Que a gente pegou uma carreta ali atrás, a pista tava meio molhada E espirrou aí um pouco de sujeira no parabrisa Mas vamos lavar, vamos lavá-lo Pelo menos melhora um pouquinho né Aí ó Já dá um sabãozinho e lavar ele que fica bom Isso Agora ficou limpinho hein Tá bom povo, estamos aqui Na BR146 Descida da Serra do Peracol Aqui na cidade de Andradas, Minas Gerais tá Nós já temos vídeos no ano passado aqui Mas eu estou fazendo outro Tá bom Pessoal esse é o segundo vídeo que a gente tá gravando Nesse ano de 2019 tá Tem outros aí né Tem outros cinco vídeos antes Que foram gravados no ano passado, em 2018 Eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês Uns acontecimentos que Que desabonam né A classe Tá Primeiro lugar pessoal É A não prática da direção defensiva Dia 3 Agora de Dia 3 agora de De janeiro Ou seja Quinta-feira Passada Dia 3 de janeiro Ocorreu um acidente Lá em Tijucas É Indo de Curitiba Para Florianópolis Vocês devem ter visto O acidente envolveu 15 veículos 8 vítimas Até O ponto que eu saiba 8 vítimas Mas não tinha vítima fatal Então Tudo bem Mas ocorreu um acidente lá com um caminhão e um automóvel E causou um congestionamento Causou um congestionamento E esse congestionamento Depois de formado Veio um danado de um caminhão Numa carreta lá Carregado de garrafas de vidro Não conseguiu controlar E tombou Em cima dos automóveis Que estavam parados Na fila Gente É de arrepiar Viu É de arrepiar Vocês imaginam Imaginam você de carro Com a tua família Aí dá uma fila de acidente na estrada Você para na fila Vem uma carreta E tomba em cima do seu automóvel Sabe Acontece muitas coisas Acontece muitas coisas É Justamente por falta De cuidados Acidentes Acidentes acontece pessoal Tanto é que o próprio nome diz Acidente É um acidente Aconteceu Tá Mas no trânsito É negligência É negligência Não sei por quanto Por que carga d'água O Não sei por que cargas d'água O primeiro caminhão bateu no automóvel Não sei se foi o carro Se foi o caminhão Que causou o acidente Não sei quem foi Mas sei que Travou o trânsito Agora No lugar daquilo Na pista daquela Pista dupla Pista dupla Você vem com o caminhão Você vai andar de qualquer jeito Atrás de qualquer curva Por exemplo aqui Eu conheço a estrada Eu sei que jeito que é a curva lá de baixo Eu não preciso nem frear São as curvas fechadas Mas eu pelo conhecimento Que eu tenho dela Eu consigo fazer ela 70 por hora 70, 80 por hora Eu consigo fazer Essas curvas aqui Mas sabe quanto eu estou descendo? 50 50 por hora Freio motor Aí ó 50 por hora Ainda vou segurar um pouquinho Que ainda Opa Aí ó Segurei 45 Mas dá pra mim fazer correndo Porém eu não sei o que está acontecendo ali na frente Da curva Então isso Isso se chama direção defensiva Por quê? Porque a direção defensiva Como eu sempre falei E falo Não canto de falar Direção defensiva É você ir e vir Sem participar de acidentes Sem provocar acidentes Independente da ação de outros motoristas E da condições adversas do tempo Isso é direção defensiva Então não é você É... Quando eu vi isso no livro Eu vi que estava escrito lá Sem provocar acidentes Tá Porque se o acidente vai Por quê? Está certo se provocar também Sem provocar Porque se o acidente vai acontecer E eu participo dele É porque eu provoquei Tipo esse caminhão Que estava descendo na Serra de Tijucas Ele provocou Porque Apesar dele conhecer Com certeza deve conhecer demais A estrada Mas ele não sabe O que está acontecendo Depois da curva Ele não sabe Então para que vai descer Deixar a coisa correr Deslanchar De acordo A hora que ele descobre Na curva E vem uma fila parada Não dá conta de parar Todo mundo sabe Que não dá conta de parar Meu Deus do céu Não entra na cabeça Desse povo Eu fico injuriado Com um negócio desse Eu fico injuriado Quando o cara bate na traseira Bate na traseira Bate Acontece Mas é negligência Ah não tem freio Ué não tem freio Por que você não parou Essa porcaria então Acabou o freio Por que você não Enfriou no barranco Lá em cima Então não deixou descer Não tem freio Por que você foi Estava ruim de freio Por que você não parou Não regulou essa merda Desculpa aí Tá bom gente Minha indignação Ah tá louco Agora outra coisa Também é aquele Lá da Contixo Que o ônibus da Contixo Bateu lá perto de Montes Claros Semana passada Dia 28 de dezembro Bateu na traseira De um caminhão Carregado de milho De um bitrem Aquela desgama Daquele repórter lá O Tibé Ele falando Borracha Feito não sei o que Mas ele aguentou E xe Falando borracha O motorista do caminhão Era culpado Por que o motorista do ônibus Dormiu O próprio Rodoviário Falou que o motorista do ônibus Dormiu E bateu na traseira Do caminhão E o Tibé Vai falar Que o motorista do caminhão Era culpado Ô gente O Tibé Vai falar Que o motorista do caminhão Era culpado Por causa Que o ônibus Bateu na traseira dele Ah vai tomar No meio da beirada Você tá louco Eu não dou conta Tá Então o que aconteceu lá O que aconteceu lá No Montes Claros O motorista do ônibus Dormiu Tá O motorista do ônibus Dormiu E ônibus gente Eu já trabalhei Com ônibus Eu já trabalhei Na aviação cometa Na época de ouro Da aviação cometa Nessa cometa de hoje Não Quando era aviação cometa SA Eu já trabalhei Eu já fiz linha Do Rio de Janeiro E eu tenho Plena consciência Como todo motorista De ônibus Deve ter consciência Que deve tá Super atento Deve tá Super descansado Porque Pra ele alcançar A traseira No caminhão É fácil Porque o ônibus Anda muito O ônibus Anda demais Então é muito fácil Muito fácil 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 De ele alcançar A traseira No caminhão E prensar Todo mundo ali E prensa Ainda mais Se esse caminhão Com o traseiro Arrebitado Aí vai bater Aquela longarina No peito dele Tá bom Então o que tinha Que acontecer Com o motorista Com o antigo Ele tinha que Ele tinha que ter parado Ele não podia ter ido Quantas vezes Que eu parei o ônibus Saia correndo De noite Na beira da pista Pra despertar Lavava o rosto Não tava nem aí Com o passageiro Não Falar pra ele Eu tô com sono Vou dar uma despertada E ia Tinha que o piorar Tinha Mas eu tinha Que despertar meu sono Não tem base Então Gente Negligência Causa acidente Eu gostaria muito De pedir pra vocês Que vocês Tomem muito cuidado Muito cuidado mesmo Ao máximo Ao máximo Quanto mais cuidado Você tiver tendo No trânsito Na estrada Precisa ter mais um pouco Um forte abraço Pra todos vocês Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo